Muito bom, obrigado galera, bem-vindos ao canal Azul Xtreme Eu vou fazer esse vídeo de hoje, eu vou estar fazendo Mostrando as principais diferenças e características dos sistemas operacionais Da Microsoft, ou seja, eu uso o Windows E os sistemas da Apple No caso, para termos de computador e notebooks da Apple Beleza? Depois da vinheta eu vou mostrar tudo direitinho Eu vou primeiro falar algumas coisas Depois eu vou mostrar a vocês os fatos, beleza? Depois da vinheta Vamos lá Muitos de nós conhecemos a Microsoft Há muito tempo atrás A maior parte veio conhecer mais Quando começou a fazer curso de informática A partir do Windows 98 Mas ela existe há um bom tempo Antes de que isso, um pouquinho Em alguma situação eu vou pesquisar Já existe alguns sistemas anteriores No Windows 98 a gente conheceu totalmente a Microsoft O Windows 98 Aí depois veio o Windows Ou outros Windows Depois chegou no 7 Chegou no Vista Windows Vista Depois chegou no... Não, o Windows 7 Depois chegou no Windows Vista Windows 8, Windows.1 8.1 Do Windows 98 Do Windows 98 Do anterior 98 Chegou no 98 Até de lá Até pelo menos o Windows 8.1 A Microsoft sempre trabalhou bem Nunca tínhamos bugs no sistema Não tínhamos negócio de computador da tela azul E ficar bugando E a pessoa tendo muita dor de cabeça Para resolver problemas Tudo se iniciou O Windows 10 Por quê? O Windows 10 Para quem não sabe E para quem nunca viu alguém dizer O Windows 10 Ele é um beta eterno O Windows 11 Ele na verdade é o Windows 10 Vamos dizer que chamamos Vamos chamar de Windows 10.1 E o Windows 12 É o Windows 10.2 Por assim dizer Por quê? Até o Windows 11 Se tornou um beta eterno Vocês veem que a Microsoft Toda a mão Na sua atualização Aí sempre vem Um ou dois Três bugs Aí eles Corrige Quanto a atualização Vem mais outros bugs Ou seja E a Microsoft Para quem não se ligou Ela fica atualizando assim Se você for olhar Por exemplo Se abrir seu Windows update Deixar ativado Aquele modo Ativado o tempo todo Cara Se você for olhar Se atualiza hoje Se dá um tempo Quando você for olhar de novo Ela está cheia de atualização De novo Não para É corrigindo um erro Atrás de erro Dentro do próprio Mas o que ninguém sabe É que a Microsoft Pelo que eu já li Em alguns lugares Ela não está usando Computadores reais Computadores Que está usando aquele modo Que você emula o sistema Ali no No modo virtual Para testar as atualizações Assim Isso não funciona Você tem que usar Numa máquina real Totalmente real Não Numa plataforma Ali virtual Você tem que botar Numa plataforma real Porque os usuários Finais estão usando Na forma real É isso que o tal Do cara lá O gordinho frouxo Que trabalha na Microsoft Não entende Quando se diz Para desativar o Windows O que date Não entra na cabeça Daquele cara Que todo mundo Que o Windows Lança uma atualização Ou outra coisa Se vier com um bug Muito sério Quem está se ferrando É o cliente final Quem está se ferrando É a pessoa que trabalha Com um computador Ele está pouco se lixando Ele deve ter Mais Ele deve ter Dinheiro de sobra Ele pode Ele deve ter Backups e mais Backups Tem gente que não tem Nem dinheiro Para comprar um HD externo Para deixar de backup E nada Não tem tempo Para ficar fazendo Backup de tudo Um exemplo disso Vou dar um exemplo Aqui Claro como sempre Imagine Você é um cara Que trabalha Em uma empresa Seu chefe Falou para você Aqui estão os dados Faça o relatório Amanhã Você traz o relatório Amanhã cedo E Seu emprego Depende disso O chefe Já está zangado Com você Com várias coisas Que deu de errado E Ou Aconteceu Coisas lá Que você Ele deu essa chance Era aquelas Empresas Tipo de Roberto Justo Se você vacilou Demitido Imagine Você está Desde esse horário Que cara Deu coisa Que você chegou Em casa de noite Trabalhando No computador Fez o relatório Bonito Deixou lá Salvando a pasta No Disco local Sei Aí veio aquela Atualização Maldita No Windows Update Atualizou Alguma coisa No Windows O Windows Foi Deu tela azul Você faz De tudo Para voltar Para o início Nada Você faz Uma restauração Nada Aí você Lembra Tem como Formatar Aí você Formata Daquele jeito Mantendo os Ativos Que é o jeito Lá que bota Windows Old Só que Você foi Fazer De repente Dá erro Não vai Só vai Se Aí O Sistema Não quer Carregar Não quer Terminar De formatar Porque está Com erro Completo Sim Aí o cara Pega Usa Faz isso Aí dá Esse bug Todo Aí o cara Tenta restaurar Nada Tenta fazer Isso Nada Vai lá Daí Aí imagine Ele liga Para o chefe E diz Chefe Eu tive Um problema Que tal Só tem Como me dar Mais um Tempo Aí o chefe Diz Rapaz Você tem Até O final Do dia Para me Entregar Aí o cara Não consegue Perde o emprego Por quê? Porque ele Vai na Onda De muitos Tegas Que deixe o Windows Update Ativado Gente O Windows Update Tudo bem É para atualizar É para deixar O sistema Mais seguro Beleza Meu filho Mas você acha Que vai deixar Mesmo Cara O que eu Recomendo É se você É do tipo De cara Que não Usa Para jogo Até se usa Para jogo O seu computador Que tem lá Os saves Do seu jogo Faça backup Para uma Hd externa E sempre Faça o backup Dos seus Instaladores Dos jogos Beleza Você sempre Quando sair Uma versão nova Do Windows Uma build Nova Para você Não precisar Fazer Essas atualizações Do Windows Update Você faz O que? Instalar De novo Uma nova Build Não fique Esperando Essas atualizações Na Microsoft Para chegar Nessa build Não Que você Pode correr O risco De Dar Tela azul Dar um Bug De um Brick Que vai Ficar Naquele Loop Infinito Do Windows E não Sai Daí Você Fica Ferrado Outra Coisa Que pode Vim Também Malwares E Muitos Desses Drivers Algumas coisas Que vai Instalar De alguns Programas Vem de Banco De dados E muitos Desses Bancos De dados Ninguém Sabe De onde É que Vem Esse Banco De dados Pode Vim Até Dessas Atualizações Que puxa De outra Atualização De outros Usuários Aquele Modo Que fica No Windows Lá E Às vezes Os dados De algum Lá Tá Com Vírus E Vem Parar No Seu Aí O que Eu Lá O Da parte Dos Computadores Notebooks Os Sistemas Deles Da Apple Velho Se você For olhar Atualiza Uma Vez Por ano E Não Fica E você Vê Que o Sistema Da Apple Não Dá Bug Não Dá Bug Facilmente Não Dá É Uma Vez Por ano E Dificilmente Você Vai Ver Alguém Reclamar Que o Sistema Da Apple Deu Problema E Perdeu Dados Usando Apple E Você Vê Que as Empresas Hoje Em Empresa Grande Aí Não Pega Não Tá Pegando Muitas Empresas Aí Bem Grande De Coisa Utiliza Maior Parte Delas Utiliza Sistemas Da Apple E Procuram De Criar Os Programas E Pegar Os Programas Que Dá Para Instalar No Sistema Da Apple Porque Vocês Já sabem Não Vai Ter Problema Do Tela Azul Não Vai Ter Problema De Apagar Arquivo Como Aconteceu Numa Atualização Do Windows 11 Que Começou Apagar Arquivo Do Usuário Aí Nessa Também Vamos dizer O cara Também Trabalhasse Terminou De Fazer O Trabalho De Repente Atualizou Para o Windows 11 Alguma Coisa Sumiu O Arquivo Que O Car Acabou De Salvar Do Trabalho E Para Recuperar Se Não Tiver No Banco De Dados Do Programa Tiver Sumido Do Banco De Dados Do Programa Também Tudo Esse É um Risco Aí Tem Gente Que Defende Não Nunca Teve Problemas Filho Você Nunca Teve Problemas Porque Eu acho Que Você Não Percebe E Tem Muitos Desses Técnicos Aí Que Vai Nos Comentários Dos Vídeos E Diz Nunca Teve Problemas Nunca Teve Porque Não Dá Se Três Quatro Atualizações Aí Que Já Teve De Lá Para Cá Do Windows 10 11 Deu Problemas Um Cade De Usar Reclam E A própria Microsoft Botou Lá Os Dados Que Teve Computadores Com Problemas E Teve Que Lançar Para Corrigir Rápido Como É Que Os Caras Diz Que Não Teve É É O Cara Ser Muito Hipócrita Tá Que Defende Babu Velho Porque Babu É Só Porque O Cara Diz Que Entende Velho Quem Entende De Computador É O Usuário Final E Os Técnicos Que Trabalham Na área De Reparo E Conserto De Aparelhos Um Cara Que Fica Lançando Cursos E Mais Cursos E Fica Atrás De Uma Mesinha Gravando Vídeo E Não Mostra Nenhum Conserto Nenhum Reparo De Nada Da Vida Real O Cara Praticamente Vive Em Nárnia E Que Segue Ele Vive Em Nárnia Também Que É Um Cara Que Arrogante Fica Chamando Os Técnicos Que Não Indicam E Desupdate Ativo E Como Incompetente É Um Cara Que Ele Já Chega Ofendendo Os Outros Entendeu Ele Não Tem Um Caráter Muito Bom Ele Não Aguenta Crítica Se Você Falar Qualquer Coisa Sobre Desupdate Qualquer Coisa Em Algum Comentário Ele Vai Apagar Ele Vai Le Bloquear Ele Não Tem Humildade A Ouvir A Verdade Não Tem Humildade Essa É A Verdade Sobre Ele Não Tem Um Pingo De Humildade Ele É Muito Ele É Arrogante Ele Vai Apagar Seu Comentário Vai Le Bloquear Acabou Diferente De Mim Eu Deixo Lá O Restrito Se Vim Comentário Com Xingamento Ofensa Ou A Qualquer Um Do News Em Se Eu Não Deixo O Comentário Ir A Frente E Deixo Ele Apagar Por Si Só E Se Vassal Eu Faço O Vídeo Mostrando O Que Está Se Passando Simplesmente E Posso Até Bloquear O Cara A Pessoa Em Questão A Pessoa Nunca Mais Comentar Aquilo Negócio Pesado Mas Só Porque A Pessoa Diz Ah Não Concordo Com Isso E Se Vocês Porem Ver Quantas Pessoas Aparecem Falando Do Windows O Tem Um Dois Três Quatro Aí Que Fala Eu Mantendo O O Cara Chegou Respeitoso Chegou Na Armanha Deu Opinião De Endeuzou O Outro Cara Lá Mas Está Ali Ele Ainda Foi Respeitoso O Comentário Está Lá Para Eu Mostrando Que Eu Respeitei A Opinião Do Cara Foi Respeitoso Foi Uma Boa Tá Lá Babu Você Pode Ser Respeitoso Com Ele Se Você Chegar Na Armanha Conversando Da Sua Opinião Da Seu Ponto De Vista Ele Bloqueia Ele Ofende Ainda Aí Eu Lhe Digo Um Cara Desse Tá Ou Seja Rapaz Técnico Que É Técnico Ele Tem Que Ver O Ponto De Vista E Ver Se Aquilo É Verídico Você Vê Que Ele Lançou Vários Métodos De Vídeo Mostrando Como Acabar Com Error HD100 CPU100 100% No Windows 10 E 11 Muita Gente Que Eu Conheço Até Eu Mesmo Fiz O Procedimento Dele Nunca Consegui Resolver O Engraçado Graças Ao Canal Lá Do Ilha Azarado Eu Consegui Resolver Esse Problema E Parei De Ter Esse Erro HD100 CPU100 Né Depois Eu Fiz Vídeo Aqui No Canal Mostrando Qual É O Programa Qual Método Que Eu Uso Para Acabar Com Esse Erro HD100 CPU100 Né E Vários Outros Técnicos Aqui De Youtube Que Já Mostrou Também Mostrando Outros Métodos Que Foi Diferente Do Babu Que Funcionou Também E Funcionou Melhor Do Que O Babu Do Babu Se Vocês Perceberem Era Para Sistemas Mais Antigos Que Tinha Um Pouquinho Esse Bug Mas Não Era Era Quando Você Realmente Sobrecarregava Fazer Um Piotar E Só Funcionava Quando Você Tinha Um HD Ferrado Agora Imagina Um Cara Comprou Um Notebook Zerado Já Tá Com HD100 CPU100 Não Dá Pô Você Acaba De Formatar O Computador Cheio De Ser Aí Quando É Assim Aparece Aqueles Caras Que É Do Tipo Radical Vem Falando Xingando Vem Falando Tem um Mesmo Aí Que Comentou Sobre As ISO Modificada Agora O que O cara Não Sabe É Que Quando Alguém Pega Tipo O Ele Azarado E Outros Que Já Pegou A ISO Ali Do Windows E Fez O Mod Nela Foi O Que Tirando Vários Drivers De Fabricante De Computador E Notebook E Alguns Fabricantes De Placa De Vídeo Que Não Existe Mais As Placa De Vídeo Nos Tempos De Hoje Não Existem Mais Aqueles Drivers São Inúteis Algumas Funções Também Que São Inúteis Funções De Jogos Também Que São Inúteis Para Ter No Computador Aí O Cara Faz O Que Tira Aquilo Tudo Que Inútil Diminui O Peso Na ISO E O Peso Do Que Vai Ser Instalado No Computador Mas O Sistema Operacional Continua O Mesmo Intacto Só Tirou Isso Aí O Desnecessário Aí Vem o Cara Dizer Que A ISO Modificada Tira Coisa De Segurança Tira Onde Meu Caro Aí Tem Uns Que Vai Dizer Ah Mas Windows Defender Tira Windows Defender Vem Acá Sei lá Se o Windows Defender Pelo Resto Da Vida Como Antivírus Tem Antivírus Por Aí Que Bate De Frente Com Windows Defender Ainda Defende Ainda Protege Mais Do Que Ele Um Exemplo Disso É O Panda Ou Avira E O Malwarebytes Funciona Melhor Do Sabia Disso E Não Cismo Com Qualquer Arquivo Para Dizer Que É Vírus Windows Defender Você Pega Agora Só Para Você Ter Ideia Você Pega Um Como Se Você Outro Dia Que Eu Fui Instalar Aqui Um Gravador De Tela No Um Gravador De Tela Que Eu Peguei Ele No Modo Gratuito Nem Peguei Com Negócio De Ativação Nem Nada Ele Já Estava Acusando Como Um Vírus Um Gravador De Tela Sendo Que Eu Baixei Do Proprio Site Vou dizer Logo Foi O Bem De Quem Eu Nem Peguei Ele Modificado Eu Peguei Ele Normal Eu Queria Ver Como Era A Limitação De Ele Normal Como Ele Pago Simplesmente Ele Acusou O Brindy Quem Como Vírus Do Nada Ou Seja É Um Antivírus Bugado Windows Defender Aí Você Pega O Panda O Avira Eu Não Vou Dizer O Kaspersky É Um Antivírus Russo Todo Mundo Sabe Que Já Teve Boatos Dele Dele Roubar Pegar Dados Da Gente Passar A Frente Aí Eu Não Recomendo Ele Por Causa Disso Mas Se Já Resolveram Esse Problema Já Porque Eu Não Sei Se Já Resolveram Essa Questão Aí Já Consertou Já Parou De Ter Isso Aí Mas Até O Kaspersky Ele Ganha Do Windows Defender Porque Ele Não Cisma Com Qualquer Arquivo Também Pronto O Kaspersky O Panda O Avira E O Malibytes Nunca Cismou Com Qualquer Acusa O Windows Defender Qualquer Merda Acusa Vocês Já Viram Um Windows Um Sistema Cismar Com Um Pendrive Vazio Recém Comprado Que Você Botou Inspetor E Ele Dizer Que Tem Um Vírus Dentro Sendo Que Não Tem E Era A Partinha De Sistema Que Fica Dentro Do Pendrive Ele Cismar Que É Vírus Aquilo Ali Dentro Windows Defender Aí Tem Gente Aí O Cara Vem Dizer Ah Windows É Ah Ah Modificado Faz Isso Faz Aquilo Aquilo Outro Você Olha Vai Lá Ver As Ideias Do Cara O Cara Não Tem Base Para Nada Simplesmente O O Nome Do Cara Em Questão Que Rebotou Aí Acho Que Vocês Viram Nos Comentário Aí Num Vídeo Que Eu Fiz No Short Sai O Tal Sam Kaff 122 Ele Achando O Cara Dizendo Isso Aqui Aí A Opinião Dele Lá Eu Deixei Até O Comentário Dele Porque Ele Até Em Um Ponto Ele Não Ofendeu Mas Ele Foi Ingenuo Ele Ainda Questionou Por 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 Chamando Babu De Gordinho Frouxo Velho Esse É O Apelido Que Babu Ganhou Há tantos Anos Que Até O Cara Não Tá Mais Ligando Com Esse Apeelido Porque O Pessoal Zoou Tanto Quando A pessoa Chamou Uma Pessoa De Frouxo É O Tipo O Frouxo É Cara Que É Medroso É O Cara Que Trabalha Com Empresa Mas Não Tem Coragem De Dizer As Merda Que Empresa Faz Tá Ligado É Por Isso Que Ele Tem O Ele Não Tem Coragem Enquanto A Própria Empresa Se Você For No Site Pesquisar Na Internet Bugs Do Sistema Da Microsoft De Ataliação Da Microsoft Bugs De Windows A Própria Microsoft Vai Tá No Site Dela Lá Dando Dando O No Fórum O Coisa O Relato Sobre Os Bugs De Algumas Atualizações Dela Ela Mesma Da Cara Tapa A Responder E Dizer E Um Cara Que Trabalha Na Empresa Não Tem Coragem De Fazer E Dizer A Verdade Agora A Própria Empresa Vai Fala Agora O Cara É Frouxo E Tem medo De Perder O Emprego Sendo Que A Empresa Faz Vou Mostrar aqui Agora Para Vocês Aqui Vocês Têm Aqui Para Vocês Verem Aqui O Que Está Dizendo Aqui A Microsoft Atualiza O Windows 10 Duas Vezes Mas Não São Windows Qualquer Sistema Da Microsoft Atualiza Duas Vezes Por Ano Uma Vez No Primeiro Semestre E Uma Vez No Segundo Mas Aqui É Um Pouquinho De Inverdade Aqui Já Teve Vezes Aqui Que Atualizou Sequencial Para Atualizar Erros E Bugs E Outras Atualizações Deve Fazer Quase Uma Seguida Geralmente Inclui Novos Recursos Melhoria Realmente Acontece Isso Aqui Agora Vocês Querem Ver Uma Coisa Olha Quanto Tempo A Apple Faz Só Para Você Ter Ideas Em Todos Os Aparejos Da Apple É Uma Vez Por Ano Em Todos Da Apple Sempre Vai Ser Uma Vez Por Ano Por Que Apple Faz Por Que Não Tem Deve Se Perguntar Por Que Apple Faz Isso Porque É Assim Eu Não Tem Muita Gente Que Acha Como Já Fez Vídeo Que Falam Do iPhone E Android Acha Que Eu Não Gosto Da Apple Por Si Todo Por Por Pelo Todo Eu Na Verdade Não Gosto É Do iPhone Si Em Algumas Questões Dele Alguns Requisitos Dele Que Eu Não Gosto Não É Dizendo Que Ele É Um Smart Fone Bom Mas A Questão É Que Ele Não Tem Expansão De Cartão E Para mim É Meio Inviável Um Aparelho Que Não Tem Expansão Mas Pelo Menos De Lá Para Cá Apple Todos 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 Os Aplicativos De Todas As Quando Vai Atualizar Não Está Se Mantendo De Um Modelo De Um 11 De Um Apple Um iPhone 11 Para Cima Está Indo De Boa E Sem Pessoal Comprar Um Novo Logo E Outra Coisa Os Macbook Os Mac Os iMac E O Resto Das Coisa Que Atualiza De Um Ano Uma Vez Por Ano Atualizou Esse Mês Atualizou Em Agosto Desse Ano Só Em Agosto Do Próximo Ano Que Vai Atualizar De Novo Mas A Apple Faz O Que Ela Vem Primeiro Que Os Bugs Que Deu Aquele Sistema Primeiro Que Deu Se Apareceu Algum Eles Tem Modo De Verificar Acontece O Que Chegou Neles Cadê O Usuário O Pessoal Dá Muita Opinião Não Teve Bug Bota Mais Alguns Três Recursos E Testem Eles Testam Lá Primeiro E Pra Você Ver A Apple Faz O Que E Se Vocês Foram Nos Fórum Pra Baixar Algum Sistema Da Apple No Próprio Site Dizendo Pra Quais São As Atualizações O Windows Não Tem Isso O Windows Ele Vai Tá Lá Todo Sistema Baixado Lá Até As Atualizações Mas Não Tem Dizendo Qual É O Computador Que Vai Dar Bug Assim Te Atualizar Porque Realmente Tem Cara Que Vai Dizer No Meu Eu Atualizei Não Deu Nada As Vezes O Seu Hardware Não Sofreu Um Um Conflito De Um Driver Ou Alguma Coisa Lá E O Da Outra Pessoa Sofreu Porque Atualizou Uma Coisa Que Não Era Para Atualizar No Sistema Do Cara E No Hardware Do Cara Ou Um Driver Que Veio Junto Para Atualizar Drivers Também Que Atualiza Pelo Windows Update Aí Atualizou O Da Placa De Vídeo Sem Necessidade Aí Pugou A Placa De Vídeo Aí Vai Da Aquela Tela Azul Direto E Não Sai Ali Aí É Isso Que É O Windows Update Tá Ligado E Tem Que Ele Vai Dizer Em Time Que Em Time Que Está Ganhando Não Se Mexe Por Que Você Pode Mexer Numa Coisa Que Já Está Normal De Boa E Você Ferrar É Isso E A Apple Ganha Nesse Quisito Que A Apple Não Mexe No Time Que Está Ganhando Ela Já Deixa Pronto E Avisado Para Que Serve Aquela Atualização Para Qual Vai Ser A Atualização E Já Mostrando Que Ela Já Sabe Qual É O Hardware Aquele Sistema Em Questão Funciona Ou Seja A Microsoft Devia Trabalhar A Microsoft Devia Trabalhar Assim Também Fazer Atualizações Testar Ela Ela Procurar Ver Quais São Os Aparelhos Que Tem Onde Deu Erro E Não Deu Naquele Aí Lança Lá O Sistema Lá No Site Onde For E Bota Lá Serve Nesse 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 Modelo Serve Nesse 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 A Pessoa I Baixar A ISO Exata E Até Se for Um Técnico Em Questão Ele Vai Fazer O Que Ele Pode Baixar ISO Faz Aqueles Pendrive Multiboot E Botar Em Cada Um O Nome Do Computador Em Questão Que Funciona Ali Ou Então Ele Bota Fazendo Uma Planilha Bota Windows 10 1 Windows 10 Não sei Quanto Windows 10 E Ele Bota Lá E Numa Planilhazinha Pequena Ele Bota Até O Qual Serve Aquele Ele Vai Ela Abre Rapidinho E Diz Ah Isso Aqui Serve Para Tal Melhor Do Que Sair Ferrando Aí É Por Isso Eu Sou Um Pouco Eu Vou Ser Sincero Eu Em Termo De Smartphone Eu Sou Mais Fã Do Android Do Sistema Android Não Do iOS Já No Termo De Computador E Notebook Eu Sou Fã Dos Sistemas Da Apple São Mais Organizados Dificilmente Você Vai Ter Problema Com Alguma Coisa Da Apple Do Sistema Operacional Vai Ter Problema Enquanto Do Windows Qualquer Atualização Qualquer Hora Pode Dar Um Bug Você Pode Perder Um Trabalho Inteiro Da Sua Vida E Que Vale Seu Emprego Pode Valer Seu Emprego Pode Valer Suas Finanças Do Nada Se Você Tiver Guardando Algum Dado De Finanças Até Para Lhe Ajudar Num Trampo Aí Você Vai Lhe Beneficiar Você Perde Tudo Aquilo E Aí Complica Porque Empresa Não Vai Ressacir Você Vai Lhe Dar E Volta Você Tenta Tentar Em Contato A Empresa Tá Pouco Se Lixando Tá Ligado E Esses técnicos Que Ficam Dizendo Ah Não Desative Velho Quem Sabe O Bom O Seu Computador É Você Se Você Acha Que Deve Deixar Ativado Deixe Se Você Acha Que Deve Desativar Desative E Faça A prova Vamos Fazer o Seguinte Durante Vou Fazer o Seguinte Vocês Vão Lá No Canal Do Ele Azarado Ou Então Você Chega No Google Procure Como Desativar O Windows Update Tem Um Programazinho Que Você Desativa O Windows Update Com Ele Você Procure Essa Ferramenta Na Internet Você Vai Baixar Você Vai Desativar Ele Tá ligado Ou Então Vai Ver Outro Método Que Tiver Para Desativar Você Vai Desativar Ele Por Deixa Eu Ver Você Ainda Não Atualizou Nada No Seu Windows A A Primeira Vez Agora Você Vai Desativar Ele Por Um Ano Por Um Ano Pelo Menos Não Vamos Fazer Melhor Três Meses Sem Atualizar Nada Nele E Você Faz O Teste Se Durante Esse Meio Tempo O Desenquilho Do Seu Computador Continua De Boa E Não Deu Problema Nenhum Mantenha Se Você Sentiu Que O Sema Segurança Ficou Meio Ele Ficou Meio Bugado Você Ativa De novo E Deixa Atualizar Agora Se Você Sofreu Algum Bug Deu Tela Azul Do Nada E O Erro Da Tela Azul Você Vai Gravar Com o Celular O Tá Acontecendo Manda Pra mim Tem Meu insta Aí Pode Mandar De Meu direct Lá No meu insta Me Manda Que Eu Faça O Vídeo A Respeito E A A A A A A A A A Tá Tá Indo Nas Ideias Narnianas Valeu Esse Foi O Vídeo Não Se 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 Inscrever No Canal Deixar O Like Compartir O Vídeo Nas Redes Sociais E Nos Comentários Aí Qualquer Cora Chega Lá No Meu Instagram Lá E Manda Os Vídeos De Como Se Tiver Esse Tipo De Atualização Se De Algum Bug Grave Direitinho Mande Pra Se Se Eu Tiver O Meu Alcance Ajudar E Fazer Você Recuperar Sem Formatar Do Zero Tudo Eu Ajudo Beleza E Depois Eu Vou Dar Uma Dica Também Que Pode Ajudar Você Não Perder Tudo Se Você Fizer Essa Dica Também Talvez Não De Um Erro Pra Você Tem Que Formatar Do Zero Perder Tudo Valeu Fico Com Deus Até Próxima Tchau